Boa noite a todas as pessoas que aqui estão. Estamos aqui nesse lançamento da segunda edição do livro Viagem Solitária, do João D'Avneri. E a gente gostaria dessa noite ser uma noite gostosa, uma noite de celebração, uma noite de homenagem a João D'Avneri, que tem um legado e uma contribuição histórica fundamental para a comunidade de homens trans e para toda a luta de igualdade de gênero no Brasil. Então, gostaria de convidar para estar conosco nessa mesa, nessa conversa, a grande e maravilhosa Sheila, nossa grande companheira que veio acompanhando o João muitas décadas e que trabalhou nessa segunda edição. E ao longo do tempo a gente vai registrar a presença de todo mundo. Chama também para estar aqui conosco Guilherme Almeida, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também neófito, neófito não, é aquele das antigas da UERJ, né? Grande professor de resistência lá. Seja bem-vindo aqui conosco. Chamar também a nossa companheira militante, também das causas das mulheres trans, homens trans, que tem hoje dirigido também o movimento aqui no Rio, que é o Instituto Transformar, Alessandra Ramos, por favor, bem-vinda. Chamar também aqui para, representando também todo esse movimento do ativismo, né? De homens trans, para estar aqui conosco também nessa mesa, Jordan Lessa, representando esse movimento todo dos homens trans do Brasil. E a gente está a presença também aqui de Leonardo Pessanha, que ele está aí também no movimento de transmasculinidade, né? Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, que também vai falar conosco aqui durante a nossa conversa. Eu vou passar primeiro para a nossa queridíssima Sheila, para poder falar um pouco dessa segunda edição, todos os esforços para poder garantir que ela saísse, né? E dizer quanto que essa mulher, determinada, corajosa, com a família também, logo depois do falecimento de João, aí vocês, tanto ela quanto a família, estarem se mobilizando para garantir que essa história, esse legado permaneça vivo, como inspiração, né? Para todos os homens trans e para toda uma geração que lutou por direitos humanos. Obrigado, Sheila. Eu vou passar para você aqui, falar um pouco do livro. Oi? Aqui, ó. Bom, a gente está aqui para apresentar a nova edição, Viagem Solitária. Bom, o início, a primeira vez que a Sheila ficou publicado, foi um projeto pessoal do João, para fazer essa... mostrar ao mundo que a história dele é uma história possível, e para inspirar outras pessoas como ele. E essa nova edição, na verdade, quase dez anos depois, o que a gente quer apresentar é o legado do João, como que isso tudo refletiu na história das transmasculinidades, de como esse livro também foi importante para divulgar toda uma história de projeto de vida, de pessoas que até então estavam na invisibilidade. Então, eu espero que vocês se... Estou muito emocionada por falar hoje. Basicamente é isso. Eu espero que vocês se inspirem na história do João. Obrigada. Eu quero complementar, mas eu também estou emocionada. A Sheila, companheira do João, há 22 anos, e ela, junto com ele, assumiu publicamente essa transformação a que ele se propôs e corajosamente botou a cara, acompanhou ele na trajetória que ele fez de militância pelos direitos humanos em geral, especialmente quanto às transexualidades, o que é muito corajoso no Brasil, não preciso explicar para esse público, e que agora assumem ainda uma dimensão maior diante do governo e desse momento terrível que nós estamos vivendo. Aliás, eu especialmente estou vivendo um pouquinho alguma coisa, mas, enfim, de modo geral, esse governo que é um terror, em termos de atraso, de todas essas conquistas. Então, eu quero ressaltar a importância da Sheila, porque ela comprou a briga, e não só foi a companheirona, mas hoje está aqui se tornando uma militante. Isso é para a gente. Eu sou a Ivaneira. Eu sou a Ivaneira. Para quem leu o meu. Obrigado, Ivaneira. Então, passar também agora para o Guilherme Almeida. Ele tem um outro compromisso na UERJ. E aí, para que ele fique conosco um pouco mais, e possa ir para o compromisso na UERJ, passa para ele. Uma ótima noite para vocês. Não é por forma dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje, a Faculdade de Serviço Social da UERJ, onde eu trabalhei por 10 anos, me formei, está completando 75 anos. Eu queria estar lá desde cedo, mas eu falei, não, jamais poderia recusar um convite de Sheila, de Cláudio, para estar aqui hoje, para estar aqui hoje, celebrando a memória do João, participando do relançamento dessa obra que mudou com radicalidade, incidiu com radicalidade na cena pública brasileira. E eu ousaria dizer não apenas no que diz respeito à temática trans, mas, se nós tivermos uma perspectiva própria defesa de um projeto radicalmente democrático e de liberdade, a contribuição que João deu foi inestimável. E eu queria registrar meu agradecimento por ser lembrado e poder estar aqui participando disso, também na presença do restante da família. E, para não me alongar demais e para ser justo com o que... Com a seriedade, eu falo todo dia, mas é diferente falar com emoção, né? Não ganha a vida falando, mas não quer dizer nada nessas horas. Então, eu vou ler uma homenagem que eu prestei ao João, através de um artigo que me foi pedido por uma revista. E eu acho que lá eu sintetizo melhor o que é importante para mim não deixar passar ao pensar no João. Lá eu dizia que eu não considero o João um homem da minha geração. Para mim, ele compôs a primeira geração de homens trans brasileiros, que tem mais de 60 anos e do qual a gente sabe quase nada. É possível saber, e o povo que sabe, sabe através dele, do que João deixou com a gente. É possível saber que os daquela geração, que os que daquela geração realizaram modificações corporais, o fizeram em condições de clandestinidade, dentro ou fora do Brasil, assim como enfrentaram muitas limitações nas tecnologias biomédicas disponíveis naquele momento, eles foram anteriores ou concomitantes à emergência do feminismo, da segunda onda, do movimento LGBT e do movimento negro no país. Além disso, eles tiveram dificuldades para o reconhecimento jurídico da sua condição. E por terem vivido tais experiências, em grande medida, no contexto ditatorial, bem como pela muito menor visibilidade pública das discussões de gênero com a qual lidaram, eles tenderam a ocultar a sua condição de transexual após a transição. Eu faço parte da segunda geração de homens trans brasileiros, homens que hoje estão entre 45 e 55 anos, sobre os quais se sabe um pouco mais, porque tiveram maior aparição pública. Eu destaco como principais questões vividas por essa segunda geração da qual eu faço parte, a inexistência de uma identidade pública como um homem trans consolidada, ainda na esfera pública brasileira, terem se tornado, ainda que temporariamente, representantes políticos dos homens trans, acabou cabendo a gente muito assumir esse lugar, bem como o fato de termos realizado as modificações corporais, já no âmbito do processo transexualizador do SUS, ainda incipiente. Nós enfrentamos dificuldades para obter a retificação judicial de nome e sexo e o reconhecimento público como homens transexuais, principalmente nos espaços de trabalho, comunitários, familiares, sobretudo pela pouca visibilidade das questões trans durante a nossa juventude e durante parte da nossa vida adulta. Por isso, muitos de nós consideram que uma parte da vida foi roubada, por conta disso. Por já termos vivido nossas transições no contexto democrático, diferente do João, e na presença do movimento LGBT, entretanto, nós ousamos com maior frequência expor publicamente a condição de transexual. Nós tivemos maior acesso à informação sobre transexualidade em geral, mas só aos poucos nós tivemos informação sobre transexualidade masculina. Eu destaco na minha geração a presença de nomes como Alexandre Peixe, em São Paulo, o Rai Carlos, no Pará, o Silvio Lúcio, no Ceará, o Régis Vascon, em São Paulo, o Jordan Lessa, que aqui está, o Tiago Nery, em Minas Gerais, o Gabriel Graça, que é um professor da psiquiatria da ONB. É uma geração bem mais visível. São jovens senhores, alguns já vovôs. Abaixo dessa, há uma terceira geração, entre 30 e 45 anos. Trata-se de uma geração intermediária, que viveu suas transições, já conhecendo alguns homens transexuais, e estabelecendo interlocuções com eles. Essa geração já se estabeleceu a partir do acesso às redes sociais, e contribuiu muito para, ou participou de grupos exclusivos de trans. Eu destaco nessa geração, nomes como Leonardo Tenório, originalmente de Pernambuco, Leonardo Pessanha, que aqui está representando o Instituto, o Raul Capistrano, lá de Minas, o Marcelo Caetano, do Distrito Federal, o Benjamim Braga, entre muitos outros. Vocês me perdoem se eu esqueci de algum. É uma geração que já tinha algum acesso ao processo transexualizador também, que produziu lideranças trans e trouxe a homo-bissexualidade trans, a questão do pertencimento racial, a questão do não-binarismo, a questão da parentalidade, o destransicionamento, entre outras questões para a pauta, que até então não estavam colocadas. Abaixo dessa geração que eu acabei de falar, já há uma quarta geração de homens trans e não-binários, que tem menos de 30 anos, e é a mais numerosa de todos, de todas as anteriores. Eu recupero essa classificação tanto arbitrária somente para que eu possa dizer para vocês que o João incidiu sobre todas essas gerações e influenciou de diferentes formas. era 2007 e eu tinha comunicado aos meus amigos que a minha própria transição de gênero tinha começado. Naquele ano eu tinha ingressado como usuário do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, e conhecido o primeiro homem trans de carne e osso que já tinha realizado modificações corporais cirúrgicas. Mas até então eu não tinha conhecido nenhum. Naquele mesmo hospital, na sala de espera. Foi naquele, foi aquele que eu tinha conhecido, foi aquele que eu tinha conhecido na sala de espera e mais ninguém. Eu recebi então de presente de duas amigas minhas um livro que elas encontraram num cerco chamado Erro de Pessoa, que foi a primeira biografia de João Nélio. Nele, um sujeito de algum lugar do Brasil, que eu não sabia qual era esse lugar, com o codinome João Nélio, já em 1983, descrevia a sua transição de gênero. Vivida nos anos 70, em plena ditadura militar. E depois de eu ler, eu fiquei curioso. Estaria esse homem vivo ou morto? Satisfeito ou insatisfeito com as vulganças? Moraria em algum lugar fora do país, dentro? Teria concretizado os seus sonhos? Eu só ia saber a resposta dessas perguntas três anos depois, quando João reapareceu, lançando seu segundo e também belo livro, viagem solitária. Foi com os professores, Vanessa Leite e Marcos Nascimento, e também a professora australiana e mulher trans, Harry Connell, que visitava o Brasil a convite do IMS, lá da UERJ, que eu fui no lançamento, na livraria Travessa, e conheci o cheiro também. Lá eu descobri que João era um homem simples, acessível, vivaz, inteligente. Foi bom encontrá-lo antes que as mídias e as redes sociais o transformassem em um mito e quase o devorassem vivo. João fumava menos, era menos estressado naquele momento. Eu conheci outras biografias trans antes da do João, de homens fora do país, mas conhecer a dele me mostrou a viabilidade das existências trans tupiniquins. Como é que era viver aqui essa experiência? Além de adquirir maior confiança para continuar o meu próprio caminho de afirmação identitária. Eu vi João ocupar o papel histórico de ser pai, não apenas do seu filho legítimo, mas pai de muitos homens trans que ele partejava com diligência através das redes sociais e do contato presencial na sua própria casa, em todos os lugares que ia. Ele fazia isso com maestria e prazer de educador. Ele não fazia excepção de pessoas e não se deixou tragar pelas disputas tão comuns nos movimentos sociais. Eu vi João se fazer porta-voz em espaços midiáticos que eu pessoalmente não suportaria trago. Mas ele, provavelmente pondo a repulsa de lado, foi lá falar. Vi João jamais fechar as portas para qualquer convite e eles chegarem em profusão. Para inumeráveis eventos acadêmicos, de produção de conhecimentos, para virar tema de dissertação, para personagem de outros livros, para consultor de TV e sabe-se lá mais o quê. Ele parecia incansável e parecia também querer compensar o tempo e que, por força do contexto ditatorial e da total ausência de direitos de pessoas trans no país, ele teve que se fazer jovem, adulto e calado. Eu vi João aceitar o convite para compor o GT, da então reitoria da UERJ, do qual eu também fazia parte, para pensar junto uma proposta muito mais completa. Né, Elissa? Você também estava lá, Cláudio. Uma proposta muito mais completa para atender pessoas trans aqui no Rio de Janeiro, em saúde. E nós trabalhamos exaustivamente nisso por meses a fim. Eu vi João se amargurar também, como eu, né, como nós, quando aconteceram fracassos de muitos dos nossos empenhos. Quando a política brasileira e fluminense foi afetada, né, e tomou os rumos que acabaram destruindo grande parte das iniciativas para a população LGBT no nosso estado e muitas brasileiras, como os centros de cidadania LGBT, os hospitais universitários, como o próprio Pedro Ernesto, foi puramente afetado. As universidades que estão sendo atacadas de uma maneira implacável, eu jamais poderia dizer que o João era um amigo íntimo, né, eu deixei isso bem claro. A gente nunca pôde se frequentar como amigos em espaços particulares. Não deu. A minha própria vida corrida, e a dele, nem se fala, permitiu apenas encontros e conversas.